Olá, galinistas! Nesse vídeo vamos falar sobre alguns aspectos muito importantes para ter um vibrato de excelência. Você vai descobrir o que pode estar atrapalhando você na execução dele. Todos os pontos são super importantes, então pegue o lápis e a caneta e mãos à obra. Antes, gostaria de te convidar a conhecer mais sobre o nosso curso de vibrato que lançamos. Fizemos com muita dedicação e exercícios passo a passo e super didáticos para você assistir quantas vezes você quiser e ter o material para sempre. O link está na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Agora vamos lá! O primeiro aspecto é a independência das duas mãos. Muitos violinistas têm dificuldade em conseguir fazer o movimento na mão esquerda rápido e na mão direita devagar. Ao executar o vibrato, isso é muito comum de acontecer. Então pratique o vibrato subindo aos poucos a velocidade com o arco lento. Vai te ajudar a melhorar. Agora um dos pontos mais importantes, dedão da mão esquerda, muito tenso. Aí você pergunta, mas como isso pode me atrapalhar? Ao tensionar, você prende sua mão e ela não conseguirá executar o vibrato, ter velocidade. Ela deve sim manter estável, em um local apenas. Senão você vai acabar desafinando diversas vezes. Isso vai com certeza atrapalhar o seu braço, então cuidado violinista. Existe uma balança entre velocidade e amplitude do seu vibrato. As variações e combinações desses dois aspectos interferem no seu vibrato. Então um vibrato largo, mas lento, vai gerar um som. Um vibrato largo e rápido, outro tipo de som. Busque combinar isso caso esteja insatisfeito com a sonoridade dele. Então um vibrato muito largo. Ou um vibrato muito rápido. Geram diferentes sons. Paciência gente. Paciência e a repetição são os dois aspectos importantíssimos para o vibrato. No início sua mão provavelmente vai estar rígida. E você não vai conseguir tirar aquele som que você quer no final. Mas você deve ter paciência e persistir nos seus estudos sem querer pular etapas. E claro, praticar diariamente. Outro aspecto que você pode não estar fazendo, mas que vai te ajudar a ter um vibrato mais leve e solto. É a sua falange. Que é esses pedacinhos que você tem nos dedos. Tá? Então ela deve estar bem solta. Isso vai te ajudar demais a ter um vibrato muito bonito. Existem diversos exercícios. Inclusive no nosso curso a gente colocou alguns para vocês. Agora antes de ir para o último ponto, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se está gostando do conteúdo, compartilha com seu amigo violinista. E comenta aqui qual desses itens mais está te incomodando. Agora, o último aspecto é você descolar a lateral do seu indicador no violino. Por quê? Isso gera muita tensão no seu vibrato. Ingesta a sua mão, gerando um vício e um vibrato que não soa vibrato. Só um tremelique na sua mão. Se atente a isso. Então se eu apertar demais aqui, olha o que vai acontecer com o meu som. Então não soa um vibrato. Não fica um som legal. E ao soltar isso, essa lateral do seu indicador. Aí a gente tem o vibrato que a gente quer. Então o vídeo é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado. Até a próxima. Abraços. E você... Não... Qual desses itens... Acabou. Acabou.